. 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 O que é isso? Há 50 anos desde a última calamidade. Esse monstro se conhece... Magnum Malo. Magnum Malo, cara. Esse é o flagship. É o cara que vai vir na capa, mano. Olha que doideira, velho. Dual Blade. Cara, vai ser baseado em voar, né, velho? A mecânica nova vai ser baseada em saltos, ascensão, rise. Monster Hunter Rise, mano. Confirmou, mano. Vamos lá? Olha que coisa linda, velho. Será que vai ter PT-BR pra nós? Monster Hunter Rise, nossa senhora da badia, velho. Caraca. Caraca. Mano, do céu. Mano, do céu. Preparamos... Nós preparamos um trailer para outro título, então por favor, olhe. Caraca. 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 Meu Deus, você ainda está vivo. Eu pensei que eu nunca te veria de novo. Ok, vamos fazer isso. O que é isso? Eu estava dizendo que não estava nervoso, mas vai funcionar. Conexiong, olha... Red? Bruna do Senhor. Isso? Corre! Não podemos começar a ver se eu realmente espalhar. Bratelos estão desaparecendo de seus habitat naturais E um Anjana? O que é isso, mano? Esse é outro já. Vão ter dois Monster Hunter, velho. É o Histories 2, eu acho. Caralho, cabrô. Nem nos nossos maiores sonhos, velho. Caralho, velho. Wings of Ruin.